Quem diz o que quer Quem diz o que pensa Como consequência vai ouvir o que não quer Assim é o que é É que a dura verdade Na mesma intensidade volta pra você Palavras que às vezes podem ferir E magoar pessoas Cuidado com o que diz Pense melhor quantas vezes puder Antes de espalhar seu veneno no ar Pra não compartilhar a peçonha Não ponha a vida em risco, meu bem Pense melhor quantas vezes puder Antes de espalhar seu veneno no ar Pra não compartilhar a peçonha Não ponha a vida em risco, meu bem Não ponha a vida em risco, meu bem Com a flecha tirada A palavra maldita é bala perdida Atinge bem no coração Por isso pense melhor Quantas vezes puder Antes de espalhar seu veneno no ar Pra não compartilhar a peçonha Não ponha a vida em risco, meu bem Pense melhor Quantas vezes puder Antes de espalhar seu veneno no ar Pra não compartilhar a peçonha Não ponha a vida em risco, meu bem Pense melhor Quantas vezes puder Antes de espalhar seu veneno no ar Pra não compartilhar a peçonha Não ponha a vida em risco, meu bem 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 Hoje eu acordei pensando cá com os meus botões No que foi que eu fiz por todos esses anos Botei o pé no chão seguindo nessa estrada Em busca de um sonho que não foi em vão Porém se o meu caminho fosse em outra direção Talvez quem sabe até eu já estivesse lá Mas as pedras do caminho Que muitas vezes eu sozinho Não tive como superar Dei a volta no tempo Esperei meu momento Que ainda é certo, eu sei que vai chegar Me desfiz de mim mesmo Com mil acertos e erros Mas aqui estou inteiro pra contar Minha história é mais uma Como tantas e algumas Que eu presenciei andando por aí Umas cara metade Outras bem de verdade Foram balas de festim Umas cara metade 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 Me desfiz de mim mesmo Umas cara metade 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 a Delta vem trazer o teu cantar pra embelezar os dias e os quintais voa livre nesses campos sobre rios e montanhas traz a paz do teu cantar que a gente te acompanha vem colibri passarinho asa Delta vem trazer o teu cantar pra embelezar os dias e as manhãs vem cantar no meu sertão pra alegrar meu coração traz a chuva pra molhar nossa terra nosso chão voa livre nesses campos sobre rios e montanhas traz a paz traz o teu cantar e a gente te acompanha vem colibri passarinho asa Delta vem trazer o teu cantar pra embelezar pra embelezar os dias e as manhãs vem colibri passarinho asa Delta vem trazer o teu cantar pra embelezar os dias e as manhãs Tantas coisas se perdemos tantas vezes lamentar quantos planos esquecidos tantos ganhos perdidos essa tanta coisa que a gente só vê depois que não pode mais ter coisas que o destino faz coisas que o destino traz e nunca diz o porquê porquê será aquilo que desespera vem sempre naquela hora que a gente menos espera ah a vida e seus caprichos um dia amigos se encontram outro dia não mais as perguntas que se tem as respostas que não vem fecho os olhos vejo o infinito um sorriso bonito é assim uma noite chega e o sol você vejo um outro lugar que o destino faz e nunca diz a razão porquê será que o desespera vem sempre naquela hora que a gente menos espera ah a vida e seus caprichos um dia amigos se encontram no outro dia não mais um que o que o Você tem mais de um milhão de motivos Pra ser mais um a lutar contra o mal O mal que destrói o planeta O verde e os animais O mal que faz um preconceito E destrói o respeito E a todos desfaz Viver não é só lutar pela vida Apenas em busca de um mundo melhor É ter mais e mais a certeza Que nós somos todos iguais O fogo cruzado da guerra Os homens da terra se esquecem da paz Então vamos realçar Os laços de união Todos juntos e mão na mão Cantaram a mesma canção Então vamos realçar Os laços de união Todos juntos e mão na mão Cantaram a mesma canção O que é um milhão tchau Viver não é só lutar pela vida Apenas em busca de um mundo melhor É ter mais e mais a certeza Que nós somos todos iguais O fogo cruzado da guerra Os homens da terra se esquecem da paz Então vamos realçar Os laços de união Todos juntos, mão na mão Cantar uma mesma canção Então vamos realçar Os laços de união Todos juntos, mão na mão Cantar uma mesma canção Apenas em busca de um mundo melhor Apenas em busca de um mundo melhor Meu computador embutido Só pra sempre em meu ouvido Toma uma voz a cantar Letras e melodias Só que eu preciso guardar Na minha memória pequena Preciso gravar a cena Pra depois continuar As vezes tudo já vem pronto E eu preciso apenas lembrar Mas se não chegar em casa Minha memória vaza Meu computador esquecido Qual menino maludido Quem sabe talvez algum dia Com toda a tecnologia Inventa em uma forma nova Pra gravar o que se pensa Usando uma ferramenta E não ter que lembrar depois E não ter que lembrar Meu computador esquecido Meu computador esquecido Qual menino maludido Quem sabe talvez algum dia Com toda a tecnologia Inventa em uma forma nova Pra gravar o que se pensa Pra gravar o que se pensa Usando uma ferramenta E não ter que lembrar depois Meu computador esquecido Qual menino maludido Quem sabe talvez algum dia Quem sabe talvez algum dia Com toda a tecnologia Com toda a tecnologia Inventa em uma forma nova Pra gravar o que se pensa Pra gravar o que se pensa Usando uma ferramenta Que não ter que lembrar E não ter que lembrar E não ter que lembrar depois Legenda Adriana Zanotto Morena bela como a flor Que traz a paz ao meu olhar Segredos de um amanhã Num romantismo singular O doce aroma do teu ser Vai se espalhando pelo ar Na brisa mansa da manhã Onde eu começo a despertar E o brilho do teu olhar Descate uma luz de amor Que me faz viver Descate uma luz de amor Em busca do teu calor O toque mágico da flor Que me acita sem cessar É um convite ao amor Na paz serena do luar Esse luar que nos traduz O idioma da canção Eu trago em verso pra você Do fundo do meu coração E o brilho do teu olhar Referece uma luz de amor Que me faz viver E o brilho do teu olhar E o brilho do teu olhar Referece uma luz de amor Que me faz viver Descate uma luz de amor Em busca do teu calor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu moro na beira do rio Não tenho do que reclamar De dia faz calor Mas de noite frio Tem peixe no almoço e jantar E a lua que se põe na minha frente Na rede eu vou contemplar Tomando a minha guardente Não vejo o tempo passar Tomando a minha guardente Não vejo o tempo passar Não tenho acesso à internet Tampouco pego celular E a televisão E a televisão não tem jeito Faz tempo tá fora do ar Não brigo com a natureza Nem ligo para ostentação Sou rico com tanta beleza Daqui não saio mais não Sou rico com tanta beleza Daqui não saio mais não Os meus vizinhos são passarinhos Bem cedo vem me acordar Eu nunca me sinto sozinho Com eles vivendo a cantar O canto é uma sinfonia Que toma conta do ar E a vida é uma só alegria Nem dá pra comparar E a vida é uma só alegria Nem dá pra comparar Eu moro na beira do rio Não dá pra comparar E a vida é uma só alegria E a vida é uma só alegria E a vida é uma só alegria Tô na minha à toa, à toa Só encontro gente boa Todo mundo é muito amigo Tudo lindo de se ver Todos dizem o que sentem Fantasias do querer E nesse império de mentiras Minha verdade não vai prevalecer Tô na minha à toa, à toa Só encontro gente boa Todo mundo é muito amigo Tudo lindo de se ver Todos dizem o que sentem Fantasias do querer E nesse império de mentiras Minha verdade não vai prevalecer Eu sou o cara, tô sempre na rede Onde todos querem me seguir Como uma sombra na minha parede A todo momento pra me confundir E eu sou o cara, tô sempre na rede Onde todos querem me seguir Como uma sombra na minha parede A todo momento pra me confundir A todo momento pra me confundir E toda mentira pode vir a verdade De tantas vezes que se repetir Compartilhando tudo sem maldade É que a verdade deixa de existir 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 Se inscreva no canal Vou navegar em cada rio, em cada mar E em cada porto vou deixar uma canção Minha emoção em cada canto há de chegar Em cada onda, em cada brilho desse olhar Quero viver intensamente a cada dia Levar bem longe onde puder minha alegria Soltar a voz em sentimentos pelo ar Toda magia de poder cantar Vou cantando por aí Na trilha desse som eu vou seguir Vou cantando por aí Na trilha desse som eu vou seguir Quero viver intensamente a cada dia Levar bem longe onde puder minha alegria Soltar a voz em sentimentos pelo ar Toda magia de poder cantar Vou cantando por aí Na trilha desse som eu vou seguir Vou cantando por aí Na trilha desse som eu vou seguir A trilha desse som eu vou seguir É, é tudo tão emblemático Um tanto quanto caquético Esse sujeito fanático Com seu discurso hipotético Nem nada de carismático Seu língua já é tão frenético Querendo ser tão didático Acaba sendo patético Quem já perdeu a essência A coerência A referência A referência A prudência A inocência E a independência A inocência E a independência Coitado daquele moço Já mordeu até o caroço Chegou ao fundo do poço Mas não quer largar o osso Coitado daquele moço Já mordeu até o caroço Chegou ao fundo do poço Mas não quer largar o osso É, acaba sendo patético Querendo ser tão didático Seu linguajar tão frenético Tem nada de carismático Com seu discurso hipotético E esse sujeito fanático Um tanto quanto caquético É tudo tão emblemático Que já perdeu a essência A coerência, a decência A referência, a prudência A inocência e a independência A inocência e a independência Coitado daquele moço Coitado daquele moço Que já mordeu até o caroço Chegou ao fundo do poço Coitado daquele moço Que já mordeu até o caroço Chegou ao fundo do poço Mas não quer largar o osso O que querבר tem nada de caroço É claro que o tempo passa para todo mundo Ninguém tá livre de envelhecer E não adianta mesmo disfarçar O tempo vem cobrar, você pode crer A vista diminui, assim como os cabelos E até sua barriga vai crescer A pele vai mudar, você quer um conselho Relaxe, sua vida vá viver É claro que o tempo passa para todos Ninguém tá livre de envelhecer E não adianta mesmo disfarçar E o tempo vem cobrar, você pode crer É quando chega a idade do condom Que aí seu corpo todo vai doer Se não se lembra mais de quase nada Relaxe, lembre ao menos de você Mas é claro que o tempo passa para todos Ninguém tá livre de envelhecer E não adianta mesmo disfarçar O tempo vem cobrar, você pode crer É claro que o tempo passa para todos Ninguém tá livre de envelhecer E não adianta mesmo disfarçar Que o tempo vai cobrar, você pode crer E não adianta mesmo disfarçar Que o tempo vai cobrar, você pode crer E não adianta mesmo disfarçar O tempo vai cobrar Não, não diga Jamais sofrer Jamais sofrer Jamais sonhei Jamais sofrer Jamais sofrer Não, não tente Fugir de mim Não, não tente Se esconder assim Eu estou aqui Por você Meu amor Perdoa tantos pecados Sou tão e apaixonado Por você Meu amor Perdoa tantos pecados Perdoa e fica ao meu lado Sou tão e apaixonado Por você Não, não tente Não, não tente Jamais Amém Não, não tente Jamais sofrer Jamais 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 Não, não tente Fugir de mim Não, não tente Se esconder assim Eu estou aqui Eu estou aqui Por você Meu amor Perdoa tantos pecados Sou tão e apaixonado Por você Meu amor Perdoa tantos pecados Perdoa e fica ao meu lado Sou todo e apaixonado Por você Eu estou aqui Eu estou aqui Ah, nas cores da vida uma força infinita Que a pureza da alma consegue embebe-se Coisas do céu e sinos da própria vida Ah, nas dores do mundo um saber infinito Um mistério profundo e quase intransponível Cortas do mar, daquilo que é imprevisível E aqueles que vivem noutra dimensão Transparecem a luz do luar Outros vencem barreiras do som Com um sorriso, um brilho no olhar É preciso abolir preconceitos Todo mundo merece respeito Pra ter fim essa tal força bruta Que destrói, atormenta e machuca Ah, nas dores do mundo um saber infinito Um mistério profundo e quase intransponível Cortas do mar, daquilo que é imprevisível E aqueles que vivem noutra dimensão Transparecem a luz do luar Outros vencem bar, daquilo que é imprevisível Outros vencem barreiras do som Ofencem bar, daquilo que é imprevisível Outros vencem bar, daquilo que é imprevisível E esse é o local do som Pare-me, pare Relaxe, me ache Convenha, me venha Enlace, me lace Convenha, me venha Deslize, me alize Devolva, me envolva Componha, me ponha Abuse, me use Deseje, me beije Sacuda, me acuda Inspire, me pire Atente, me tente Balança, me lança Socorra, me corra Chame, me ame Pare, pare Relaxe, me ache Convenha, me venha Enlace, me lace Contenha, me venha Deslize, me alize Devolva, me envolva Componha, me ponha Abuse, me use Abuse, me use Deseje, me beije Sacuda, me acuda Inspire, me inspire Atente, me tente Balança, me lança Socorra, me torra Socorra, me torra Chame, me ame Deseje, me un like Sous-titrage Ilje Merchen Ser ou não ser É uma questão de escolha Mas ter ou não ter pode ser A sorte que diz Tem que aprender E pra ter você precisa ser bom Pra ser você precisa ter dom São regras que estão no jogo Ser inteiro é bom saber Que nada disso pode te amarrar Solte as correntes Vem ser grande e de repente As regras vão quebrar Ser ou não ser É uma questão de escolha Mas ter ou não ter pode ser A sorte que diz Tem que aprender E pra ter você precisa ser bom Pra ser você precisa ter dom São regras que estão no jogo Ser inteiro é bom saber Que nada disso pode te amarrar Solte as correntes Vem ser grande e de repente As regras vão quebrar É uma questão de escolha É uma questão de escolha Que nada disso pode te amarrar E você precisa ser bom Legenda Adriana Zanotto